Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui ó, um tempero usando o açafrão que eu colhei aqui no quintal. Aqui ó, já tá descascado os alhos e já tá lavado e eu vou fazer no meu pilãozinho como eu fiz da outra vez, que eu mostrei pra vocês. Aqui eu vou começar a pisar, eu faço assim que é mais fácil, eu acho que você termina aproveitando melhor as propriedades do alho, do açafrão, não batendo eles no liquidificador. Creio que fica muito mais saudável assim, porém dá um pouquinho mais de trabalho né gente. Ó, vou pegar o açafrão inteiro ó, quando ele for grande eu quebro ele, né, no meio e aí ó, com esse pilãozinho facilita demais, porque ele já é pesado, então você não precisa pôr tanta força. Aí aqui ó, tá vendo, eu já quebrei, ele tá bem amarelinho, daí conforme eu vou pisando, eu vou colocando, só que eu vou colocando mais o alho do que o açafrão, porque eu não vou usar muito o açafrão, vou usar pouco né. O açafrão ele é bem forte, então eu vou usar o vinho mesmo, só pra dar um toque especial aí, tem um toque de alho de alho né, pra não ficar só de alho. Bom, aqui eu já fiz, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo ó, ficou da cor da bacia gente, deveria ter colocado em outra bacia, mas enfim, coloquei nessa aqui, já tava nela, mas ó, o alho ficou bem amarelinho, bem socadinho, melhor do que no liquidificador, eu creio que fica muito melhor, eu creio que fica mais saudável assim, feito assim, né, a moda antiga. Daí agora eu vou colocar nos potes de vidro, ó, aqui terminando já, ó, foi só um pote de vidro mesmo que deu, deu bem cheio até o topo. Então é isso gente, terminei aqui ó, ficou bem amarelinho aqui ó, o nosso tempero de alho. Eu vou aproveitar o vídeo já gente, mostrar pra vocês um modinho novo que eu comprei, uma nova aquisição, é um maracujá, dizem ser muito bom esse maracujá, porém eu nunca provei, eu achei baratinho, comprei pelo Mercado Livre e chegou hoje. Eu tô abrindo aqui, aproveitando o vídeo, pra tá mostrando pra vocês. Ó, são duas mudinhas, chegaram intactas, bem, bem vigorosas, no tubete. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Obrigada a todos que assistiram. Tchau, tchau.